A percussão aquece o público que aguarda a saída do trio. Este é o Pano das Baraunas, que neste ano deixou o tradicional roteiro e se reuniu na Praça do Bairro. O Pano das Baraunas este ano está fazendo 12 anos, assim que o Cuca resgatou o bando que estava parado, este ano fizemos diferente, não vai ter o bando no Cuca, mas vai ter bando sim aqui nas Baraunas. A expectativa é melhor porque retornaremos o bando para o nosso bairro, isso não tem preço. Trazer alegria, que é o que o povo está precisando depois de uma pandemia, trazer dias melhores. Todo ano é essa alegria, agora é começar a tomar uma para aquecer. Primeira vez vindo, eu vim a convite dos meus amigos, que já fazem parte, a família deles já são daqui, então eu estou gostando. Prepare sua fantasia, camisa xadrez e chapéu de palha, vai ter bando sim! Este foi o convite feito pelos organizadores e hoje eu estou aqui, no Bano das Baraunas, que desde 2020 não acontece e volta com tudo este ano. Os fogos dão a largada. O bando saiu da Praça das Baraunas, entrando no beco da rua Itamaraty, para dar a volta e sair na rua Naná, seguindo depois pela Avenida Riachuelo e voltando ao ponto de partida. Uma festa sem distinções, gente de todo lugar e todos os gêneros se reúne aqui para percorrer todo o trecho com muita alegria. Massa, ótimo! Bando da Baraunas, maravilhoso, tudo de bom! Primeira vez que eu venho participando deste evento tão maravilhoso! E os comerciantes comemoram também. Dois anos sem nada, hoje é só alegria, só sucesso! Essa feijoada, pessoal, está querendo feijão! A Maria está aqui, ó! Um beijo, um beijo! Diverso, espontâneo e popular. Assim se resumiu o evento que ocorreu na perfeita paz, com espaço apenas para felicidade. É um evento de família, que vem criança, vem idoso, e que a gente aproveita o dia todo, se diverte, tudo em paz! Pô, Pé Maria, até umas horas! Aonde? Estou gostando! Maravilhoso, lindo como sempre, né? Lele, 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 enquanto anunciador!